Pode brincar, piscito, Bate malhotas pra ter uma letrada. A gente já vai evitar os bichos, como é bom brincar. A gente faz a mágica, a mágica, Nos faz uma vida numa grande festa. A gente canta, dança, bate palma, assim não quer parar. Vem a porta, na volta do nariz, O elefante, mudando o chafariz, Vem a casa, cada foda de uma vez. Tira a porta, a gente pede piz, O palhaço, o peixe tão feliz, Quando o lito bate forte, o meu coração. A gente gosta de brincar, piscito, O maior das casas é palhaçada, A gente adora evitar os bichos, Como é bom brincar. A gente faz a mágica, a mágica linda, Nos faz uma vida numa grande festa. A gente canta, dança, bate palma, assim não quer parar.